Hoje no Espaço Jurídico vamos falar sobre as cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho que podem ajudar o empresário nesse momento de economia mais estagnada. Dr. Reinaldo, quais são essas cláusulas? Alexandre, a Convenção 2015-2016, assinada agora no final de 2015, manteve o REPIS, que é o Regime Especial de Piso Salarial, que permite às microempresas e empresas de pequeno porte pagarem salários diferenciados, ou seja, menores em relação às empresas que não se enquadram como ME e EPP. Então o empresário deve aderir ao REPIS, entrar em contato com o sindicato, requerer a certidão de adesão ao REPIS, ele pode praticar esses pisos. Apenas como exemplo, eu daria aqui, o piso hoje para empregados em geral está 1.204, para ME, empregados em geral, 1.090 e para empresas de pequeno porte, 1.136. Então são valores significativos que podem auxiliar o empresário nesse momento. Outro que eu destacaria seria a jornada reduzida. Há uma cláusula na Convenção que permite ao empresário contratar por jornada reduzida. O que é jornada reduzida? Pode-se contratar empregado por 4, por 6 horas, mas para isso há necessidade de autorização dos sindicatos. Outra cláusula importante, outro instrumento importante para o empregador do comércio seria o banco de horas. O banco de horas permite que horas extras, ou seja, eventuais horas extras praticadas em algum momento, elas possam ser colocadas à disposição num banco de horas, que futuramente o empregado poderá usufruir de forma de descanso, em forma de descanso, ou seja, assim, evitando despesa com horas extras. Eu destacaria esses três institutos que o empresário deve ficar atento, ler a convenção e, se tiver dúvida, entrar em contato conosco aqui no Singovat.